Fala galera perfumada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer uma resenha completa de um perfume cítrico que me impressionou. É um dos melhores perfumes cítricos que eu já senti até hoje. Principalmente um dos melhores, se não for o melhor perfume cítrico aí na faixa de menos, né, de 300 reais. Então vale super a pena que você conheça aqui o perfume Soul Sun Exclusive, lá da marca Grandeu Elite. É uma marca dos Emirados Árabes que faz parte de um grupo que já produz perfumes aí, né, há bastante tempo, há muitos anos. E conheci recentemente, não conhecia essa marca, gostei bastante, tanto desse quanto também do Voyage Exclusive, que é um clone perfeito também do Ombre Nômade de Louis Vuitton. Mas fiquei de fato, né, vocês sabem que eu amo os perfumes cítricos, tá um calor de matar nesses últimos dias. Então é sempre bom a gente ter perfumes cítricos de alta qualidade pra gente poder se refrescar e poder ter essa refrescância que a gente tanto procura em vários perfumes por aí. que a gente encontra aqui nessa maravilha, que eu venho mostrar todos os detalhes nesse vídeo pra vocês. Mas antes de eu começar, quero pedir pra você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora pro vídeo. Sem exagero nenhum, já digo logo aí pra vocês que esse perfume aqui é um dos melhores perfumes cítricos que eu já senti até hoje. E olha que a minha coleção é uma baita de uma coleção com vários perfumes de nicho, da alta perfumaria, né, uma coleção também de perfumes designers aí também bem grande. Mas mesmo assim não tenho medo de falar que esse daqui é um dos melhores perfumes cítricos que eu já senti até hoje, tá? Mas por a verdade, um perfume que me surpreendeu, superou as minhas expectativas. E pra você que queira adquirir, já vou deixar a dica aí pra vocês da loja Angle. Tem desconto com o nosso cupom, vou deixar aqui na descrição pra você. A loja parcela em seis vezes sem juros e tem condição de frete grátis dependendo da região onde você mora, tá? Então é realmente impressionante que esse perfume custe menos de 280 reais, não dá nem pra acreditar. Vem nessa apresentação aqui maravilhosa, tá? Essa marca lá dos Emirados Árabes, como eu falei no começo do vídeo. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Inclusive a apresentação, né, lembra muito os perfumes aí de Louis Vuitton. Vou mostrar aqui o frasco. Esse daqui é o Soak Sun. Esse perfume aqui é maravilhoso. A tampa dele é imantada, né, uma tampa magnética que prende bem aqui no frasco. Claro que não recomendo que você segure ele pela tampa, não é recomendado. Mas até que ele segura bem, é uma tampa imantada aí, bem bacana, tá? E o cheiro desse perfume é simplesmente inacreditável. Vou borrifar aqui pra vocês. Até postei lá no Instagram, nos stories, a minha reação sentindo esse perfume pela primeira vez. A minha e da Thay, né, que ela tava junto comigo. E realmente é de ficar de queixo caído. O borrifador funciona muito bem. Ele é de 100ml na concentração Eau de Parfum. Esse perfume aqui tem uma saída cítrica deliciosa, que já remete, né, ao suco da fruta. Bem natural, de uma forma de muita qualidade. Você sente os cítricos aqui nessa fragrância, com muita qualidade. Nossa, muito gostoso. Ele tem, assim, né, basicamente um cheirinho de tangerina. Aquela tangerina pequenininha, que é quase sem semente, que ela é mais docinha. É o cheiro que já vem logo de cara, né, dessa fruta maravilhosa, que eu particularmente sou muito fã. Então a gente tem aqui, né, nota de laranja siciliana. Temos também a presença da mandarina bergamota e um toquezinho de gengibre. Também que traz uma picança interessante aqui com essas notas cítricas, com a nota de ambergris aqui nessa fragrância, tá? Vai te trazer aqui essa sensação gostosa, a refrescância que você tanto procura. E também lembra muito um perfume aí de mais de 3 mil reais, que é mega exclusivo, difícil de conseguir comprar, da marca, né, Louis Vuitton, que é o perfume Afternoon Swim. Ele lembra muito essa fragrância, tá? É um perfume cítrico aí de muita qualidade. Vai te trazer essa exclusividade também. E é inacreditável que custe aí menos de 280 reais. Logo aqui na abertura, ele já te remete bastante ao perfume de Louis Vuitton, tendo apenas aqui uma diferença que o cítrico dele não é tão cortante. É um cítrico mais confortável, um cítrico levemente adocicado da própria fruta, né, como se fosse aquela tangerina que eu comentei com vocês, que é um pouquinho mais docinha, tá? Uma delícia esse perfume. Chega a dar água na boca, traz aquela sensação alegre, vibrante. Um perfume perfeito pro nosso clima aqui do Brasil, né, que faz calor aí praticamente o ano todo em basicamente todas as regiões do país, né, cada ano tá ficando mais quente. E realmente aí um perfume delicioso pra você usar nos seus dias mais quentes, pra você utilizar até como seu perfume assinatura, pra você utilizar ele pra ir na academia, praticar algum esporte. Realmente é uma fragrância mega refrescante, traz aquele lado cítrico geladinho na pele, que eu particularmente gosto bastante, tá? Então esse perfume superou as minhas expectativas, de fato um perfume que me surpreendeu positivamente, ainda mais lembrando aí um perfume de Louis Vuitton que custa mais de 3 mil reais, fica ainda melhor, né? Então ele tem essa abertura que é um pouquinho mais adocicada, o cítrico dele é um cítrico confortável, né, um cítrico que é o dulçor da própria fruta ali, como se fosse um suco de tangerina com laranja. Uma delícia aqui o perfume, tá? E aí na secagem ele se distancia um pouquinho do perfume da Louis Vuitton, tá? Ele não vai, ele vai ganhar um caminho próprio na verdade, na secagem do perfume. Ali nas notas de abertura, até o meio do perfume ele fica assim, bem parecido com o Afternoon Swim de Louis Vuitton, né, mas depois ele ganha meio que um caminho próprio e fica de uma forma bem gostosa. É um perfume também que não apresenta muitas evoluções, nem o perfume da Louis Vuitton, né, não tem muitas evoluções também, é basicamente um perfume mais linear, mas é uma fragrância muito gostosa, sobretudo pra você, né, se você, assim como eu, for amante dos perfumes cítricos, você vai ficar apaixonado aqui pelo Soaked Sun, lá da marca Grandeu Elite. Muito gostoso esse perfume, recomendo que você conheça. Na minha pele teve uma fixação de mais ou menos 6, 7 horas, com uma projeção de 1 hora. É mais ou menos aí o que a gente já espera de um perfume cítrico, né, não tem como esperar muito mais do que isso. Inclusive os perfumes da Louis Vuitton são extremamente caros e fixam aí no máximo 4 horas, pelo menos na minha pele, é a forma que a maioria deles, né, sobretudo os cítricos, os frescos, os aromáticos, se comportam dessa forma, né, os que eu já testei da Louis Vuitton, máximo aí de fixação 4 horas. Aqui a gente já tem uma fixação superior, né, de 6 a 7 horas, por um aí, a bagatela de menos de 280 reais. Então vale muito a pena, 100ml, você pode sentar o dedo no borrifador, usar essa fragrância aí pra te dar aquela refrescância que a gente tanto procura. Então, pra resumir, é um perfume cítrico de muita qualidade, entrega bom desempenho, a apresentação é linda e lembra aí um perfume de mais de 3 mil reais. Então, sem sombra de dúvidas alguma, vale super a pena que você, né, tenha esse perfume na sua coleção, desde, é claro, que você goste de perfumes cítricos. Aí fica fácil, né, você não vai se arrepender, inclusive vai vir me agradecer depois, porque esse perfume aqui, de fato, é sensacional. Gostei muito aí da caixa do perfume, né, essa case aqui, que vem de material aqui muito bacana, rígido, né, o perfume vem acomodado aqui dentro, é bem acolchoado essa parte aqui de dentro, né, ele fica bem fixo aqui dentro, tá, não fica balançando nem nada, fica bem presinho aqui, ó. Realmente achei muito bacana e facilita, inclusive, pra levar nas viagens, né, facilita bastante aí pra colocar na mala e tudo mais. É um perfumaço pra você utilizar nos dias mais quentes e tudo mais, né, vai alcançar esse perfume aqui várias vezes durante o ano, sem sombra de dúvidas alguma. Caso você já conheça o Soaked Sun, né, deixa seu comentário aqui nesse vídeo também, que ajuda as demais pessoas que estejam interessadas nesse perfume, em ter outros feedbacks de outras pessoas, a respeito aqui da fragrância, tá bom? Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, aproveite que ele tá numa promoção, inclusive, lá na Angle, né, o preço dele eu acho que era R$340 e alguma coisa, o pessoal da Angle reduziu pra R$270 e poucos, mas tem o nosso cupom de desconto, então vai ficar ainda mais barato, tá? Só você usar lá o cupom PERFUMOLANDIA. Peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, pois estamos um aos 40 mil inscritos e eu conto com a sua inscrição. Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo!